Olá bobardeiros, estamos aqui para mais um vídeo da série de Cyper no Bomberworld. Para quem ainda não estiver sabendo, essa é uma série que eu criei aqui no canal, onde eu realizo conteúdos de Bomber Friends e faço de alguma forma diferenciada, interagindo com vocês. Bom, ao menos que me gravando aqui enquanto falo alguma coisa. Bem, e no vídeo de hoje, eu vou responder a outras 5 perguntas que eu separei aqui, que vocês me fizeram, depois daquele último vídeo, vocês me fizeram mais outros e eu vou responder aqui nesse vídeo. E depois eu vou pegar e jogar um pouco no modo duelo. Naquele lá eu joguei no Verso Amigo, se eu não me engano. Agora nesse de hoje eu vou jogar no modo duelo. Enfim, eu vou responder a umas 5 perguntas aqui que vocês fizeram e eu separei aqui. E no próximo vídeo, possivelmente pode ser que eu dê minhas opiniões ou então dê dicas e essas coisas assim. Vamos ver como vai ser, né? Bem, a primeira pergunta que me fizeram aqui foi, o que você acha que deve acontecer com a carta MP, que é a carta Onda de Choque? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ela não deve ser excluída do jogo, mesmo que eu não goste muito dessa carta. Eu acho que ela não pode ser removida do jogo, não. Eu acredito que ela apenas só deve ser nerfada. Apenas deve sofrer alguma coisa que deixe ela de ser tão apelona. Que nem como já aconteceu com umas outras cartas que já foram apelonas há um tempo atrás. Eu só não vou dizer aqui quais são os nerfs que ela deve sofrer, porque possivelmente são essas respostas que eu vou dar em um outro vídeo respondendo a umas dicas que eu daria na situação do jogo e tudo mais. Bom, segunda pergunta é, em sua opinião, qual é a carta mais apelona desde que as cartas com as arenas chegaram no Bomber Friends? Pô, tá mais do que na cara, que é sem dúvida alguma a MP, que é essa carta aí a Onda de Choque. Porque antes dela, teve duas cartas que eram muito apelonas. O pessoal que já joga o Bomber e há bastante tempo sabe disso. Em que... Pesta, Tim. É... Em que antes... Antes mesmo dessa carta aí a MP surgir, há muito tempo, a carta mais apelona era a Bomba de Confusão. Quer dizer, a Bomba de Confusão não, a parede voadora. Por quê? Porque você jogava ela, ela fechava o adversário e podia eliminar ele na hora. E além de eliminar, ela também empurrava, ela também é... Fazia essas coisas aí. Ela podia empurrar o adversário pra explosão, ela podia eliminar o adversário na hora. Ela não prendia como ela faz hoje. Mas só que tinha como escapar dela. Bastava apenas você ter o Destruidor de Paredes. Que é uma carta que eu tenho até hoje no meu deck. Ela me ajudava muito nessas situações aí. E a outra era a fileira. Porque a fileira era a mais absurda antes. De qualquer forma que você jogasse ela, você podia prender esse adversário. Agora, hoje em dia, já não é tão simples assim. É um pouco mais... Um pouco mais, assim, complicado, digamos assim. Ela não tem situações que ela prende seu adversário quando você lança certinho. E tem situações que não. Agora, essa aí, a MP, ela é disparada mais apelando que as outras. Porque quebra escudo, tira suas chances de defesa. Você quase não tem nenhuma chance de conseguir escapar de algum ataque que você precise do campo de força. Ou que precise de escudo. Aí, isso acabou praticamente se tornando um ouro nas duplas. Os caras aí que ficam trapaceando e estragando o jogo. Bom, agora vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é... Por que você colocou os canais e clãs famosos como culpados para as duplas e tribos? Você os odeia por conta disso? Bom, isso aí é praticamente duas perguntas em uma. Então, eu vou separar aqui como terceira e quarta. Vou responder essa primeira aqui. Sobre por que eu coloquei eles como culpados. Porque, primeiramente, galera, era para eles terem sido exemplos de ser contra isso aí. Era para eles não terem apoiado isso. Era para eles terem incentivado os jogadores a querer dar o seu melhor, evoluir realmente como jogador. Porque, sejamos sensatos, qual é a graça de você fazer dupla e ganhar algo facilmente? Em um estilo de jogo que é para ser feito para ser individual. Além de isso ser contra a programação e contra o propósito, isso também irrita os jogadores, principalmente aqueles que são novatos. Fica estragando a diversão deles. E sem falar que vi muitos canais e muitos clãs aí que, como eu falei, em vez de eles irem contra essa ideia, eles apoiaram e ficaram incentivando. E agora o jogo está aí. Não tem nenhum lugar onde eu vá ou qualquer jogador vá que tenha dupla. Sempre está nisso. Eu posso jogar no servidor da América do Sul, da América do Norte, Europa, Ásia. Em todo lugar está cheio deles agora. Aí o jogo agora está nessa bagunça e o que fazer? Infelizmente já é muito tarde já. Eles deviam ter ido contra isso. Mas felizmente não foram. Fazer o que, né? Respondendo agora a outra pergunta que eu deixei como quarto para separar aí, é você os odeia por conta disso? Não. Não os odeio. O que eu odeio, galera, e não gosto, é apenas a atitude deles de ter apoiado isso. É diferente. Um exemplo que eu posso citar com isso é, digamos que você vai jogar com um amigo. Algum videogame antigo. Pode ser algum jogo de corrida, de luta e tudo mais. Mas vocês combinam que não pode trapacear, que não pode ficar usando códigos e essas coisas extras. Vocês combinaram. Mas aí o seu amigo vai lá e fica usando o código. Fica usando o código de trapaceo e outra coisa para conseguir ganhar de você. Você descobre que ele está trapaceando, está indo contra os seus acordos. E aí? Você vai ficar com raiva dele, vai ficar chateado, não vai querer jogar com ele. Mas você vai brigar com ele e vai se tornar inimigo dele por conta disso? É lógico que não, né? E a mesma coisa é eu. Eu fico chateado, eu fico estressado de ver jogadores fazendo isso. Alguns aí com quem eu tenho amizade também ficarem fazendo essas coisas. Mas eu não os odeio. Entendeu? Eu apenas fico chateado. Fico assim decepcionado de ver que eles simplesmente estão apoiando. Mas não vou comprar brigas e não vou me tornar inimigo desde por causa disso, não. Entendeu? É basicamente isso. Agora, quarta... Pera aí, não. Agora é quinta pergunta. Porque eu separei aquela que ficou três e quatro. Quinta pergunta é... Você joga algum outro jogo além do Bomber Friends? Sim. Ultimamente eu deixei o Bomber Friends como o principal jogo do canal. E foi o jogo que eu mais foquei aqui. Eu fiquei jogando bastante o Bomber. Mas de vez em quando eu ia jogar no Clash of Plans algumas vezes. Só que eu já estou há um tempão parado. E o outro jogo agora que eu estou jogando, que eu até inicia uma série no canal, é o Mini Milite. Ou como eu costumo chamar, Mini Militar. Mas pode ser que possivelmente comece a jogar em outros jogos. Bom. Agora para a última pergunta aqui. Cyper, você tem ideias para ajudar a melhorar o jogo? Sim. Tenho bastantes ideias, galera. E é exatamente isso que eu até evitei citar na primeira pergunta aqui em relação a MP. Que eu até tenho ideias para dar do que nerfs ela poderia sofrer. Só que eu só vou responder perguntas como essa, de dicas que eu acho que poderiam ser boas, que poderiam ser úteis, apenas em um outro vídeo, que possivelmente pode ser o próximo episódio dessa série. Em que eu vou responder as minhas opiniões, o que eu acho que poderiam ser dos temas de ligas, o que eu acho que pode acontecer com algumas cartas e algumas outras coisas aí que vier na minha cabeça. Tá bom? Então, essas foram as perguntas que eu tinha para responder, e essas são as minhas opiniões sobre elas. E agora, eu vou jogar aqui no modo duelo e tentar aumentar aqui minha sequência de vitórias, que ainda está em 8. E detalhe, galera. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é a mesma pontuação que eu parei no início dessa temporada. Para vocês terem ideia de que eu estou falando realmente sério, de que eu não estou com ânimo nenhum para jogar esse jogo. Infelizmente. Mas, antes de jogar aqui no modo duelo, eu vou fazer umas coisas básicas aqui, como abrir logo esses baús e dar um giro na roleta. Vamos lá. Vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui. Bom, ao menos estou ganhando bombeiros. Bom, agora eu vou dar o giro nessa roleta. Ah! Eu esqueci, galera. Ainda não comprei o passe ainda. Eu vou logo em breve comprar, mas... Como não dá para comprar agora, então, eu vou assistir aqui um anúncio e já já volto. Estou aqui de volta, galera. E vamos vendo o que eu vou ganhar aqui agora. Não é bem o que eu esperava, mas, ao menos, ganhei alguma coisa. Vamos ver aqui. Já ia esquecendo de pegar aqui o item de graça, que é esse baú. Ué? Pera aí. Nem vi mais o que foi que eu ganhei. Deu erro aqui. Mas, pelo menos, já reinvestiquei a minha recompensa. E agora eu vou tentar aumentar aqui minha sequência no modo duelo. Ou, pelo menos, jogar algumas partidas e me divertir um pouco aqui, né? Ao menos isso. Vamos lá. Ah, tá. Eu me confundi aqui. Ah, não. Já deu travada aqui, galera. Qual é? Eu iniciei a gravação há pouco tempo. Já está travando. Já era. É, ainda estou conseguindo, pelo menos, fazer uma jogadinha básica com a boa voadora. Deixa eu ver. Vou deixar esse baú aqui logo pra ver. Opa, esse aí é do clã SC. Melhor ficar de olho. Ai, meu Deus. Se ficar nessas travadas aí não tem condição, não. Depois eu vou até fazer uma verificação aqui pra ver se fica melhor. Porque jogar... Ai. Eu pensando que ia ter um trabalhão nessa partida aqui. Mas, tranquilo. Pelo menos, ganhei e aumentei minha sequência. Dez vitórias. Claro. Pelo visto, ele tem rastilho curto. Deve ter bem a MP também. Não tem quase uma partida que eu vou jogar que eu não enfrento carnesseiros com essa bomba. Quer dizer, com o SPOILIP. Viu? Eu acertei que ele tem MP. Pelo visto, não vai ser um duelo assim tão fácil, não. Opa. Ah, ele tem escudo. Quer dizer, campo de força. Várias vezes eu faço isso, eu me confundo. Acabo dizendo campo de força. Só que é... Só que é escudo, ou às vezes eu troco aí. Olha lá. Já era. Opa, ele ainda escapou. É um pró, galera. Foi uma boa partida aqui. Estou aumentando a minha sequência. Vamos lá. Já era pensando que ele estava mandando aquela... De coraçãozinho. Ainda bem que não é isso. Opa. 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 Não! Fiz burrice aqui. Bom, ao menos eu consegui uma boa sequência de vitórias. Mas... Perdi de modo besta aqui. Mas bora lá. Tô jogando mais pra tentar medir. Vai se divertir aqui mesmo. E então galera, o que vocês estão achando dessa temporada agora do Bomber Friends? Eu não sei muito o que dizer não. Porque eu quase nem tô jogando. Aí então eu não tô... Muito assim pra dar alguma opinião boa. Alguma opinião positiva. E essa nojenta acabou de jogar essa desgraça em mim. Calma aí. É... Deu errado aqui. Esperava acertar ela bem ali numa movimentação. Mas deu errado. É... Trolei ela. É... Bom, é... Como eu ia dizendo. Eu não tô quase jogando aqui no jogo. Porque... A minha determinação de jogar nele. A minha motivação. Já zerou tudo. Tenho mais vontade nenhuma não. Já desisti faz muito tempo. Aí então. De vez em quando. Em momentos como esse. Eu tô jogando pra tentar me divertir um pouco. E até isso fica um pouco difícil. Mas por enquanto hoje tô indo bem. Até que as coisas estão indo positivas aqui pra mim. Bom, até um imbecil desse me lembrar o quanto... O jogo tá mais desgraça com essa carta. E aí. E sabe o que que eu acho engraçado? A Aida disse que um cara desse joga muito. Joga, pega o rastilho e sai... É... Indo na doida aí. Só faz apenas isso. Eu só joguei aqui com calma e ó. Não fiz exatamente quase nada pra eliminar ele. Mas bora lá. Ai. Calma aí galera. É como eu falei pra vocês galera. Tô sem jogar há dias. Tô perdendo um pouco a noção aqui do tempo de bomba. Porque quando eu jogo direto eu costumo fazer isso aí. Fico dando várias puxadas aí. Várias puxadas aí. Várias interligadas. Só que como eu tô uns dias aí parado né. Devo tá ruimzão. E é um cara do clã Aluno Crazy. Acho que é esse nome. Opa. Quase me atingiu. Agora me atingiu com essa merda. Eita. Ele vai vir pra cima com essa bomba. Tô até pensando aqui agora. Será que eu consigo chegar em 3.100 jogando aqui? Porque do jeito como eu tô aqui. Pode ser que... Pode ser que sim ou pode ser que não. Vamos ver. Ó. Outra carta que me irrita muito. Não vejo necessidade de usar isso aqui no modo duelo. Ainda bem. Ele vacilou agora. Eu acabei ganhando aqui. Mas mesmo assim isso não deixa de ser irritante. Na arena eu posso até entender. Porque lá tem uns carniceiros nojentos aí. Que pega escudo e vai pra cima. E o que é mais irritante. É quando os caras aí que apelam escudo. Ainda usam MP ainda. Ou seja, eles usam MP porque não gostam de escudo. Mas pega. E tem as vezes é o gerador de sorte no deck. E apela demais no escudo. Vai entender. Não levo a sério esse tipo de jogador não. Porque isso é praticamente uma hipocrisia que... Que faz assim perder a credibilidade né cara. É a mesma coisa que você tá querendo reclamar de alguém. Mas você faz coisa tão ruim quanto ela. É tipo um susto falando de mal lavado. Ah, esqueci que eu tenho o gerador. Pensei que o meu tempo ia acabar ali. Mas bora lá. Calma aí garoto. Tá nervosinho? Olha lá. Ué. Hum. É, agora eu tô a 53 pontos chegar lá. Pode ser que eu consiga. Mas eu acho que eu vou jogar ainda por mais tempo ainda. Porque... Como eu já disse. Eu já desisti faz muito tempo galera. Eu já... Não foco mais em pegar Liga Ouro. Não foco mais pra tentar pegar Liga Platino. Já desanimei. Que legal aqui. E nem mesmo pra jogar. Apenas tipo pra pontuar pra baú de clã ou coisa assim. Eu já não tô mais jogando. Só mesmo quando dá tempo mesmo. Como hoje. Ah, não vai pegar não. Ué, ele ainda pegou. Calma aí. Epa. Bora lá. Bora lá. Já era. Como eu sinto falta de fazer essas jogadas no modo clássico. Isso aí me lembra lá de 2016, 2015, 2017. Que é o tempo que eu jogava direto lá no Best Amigos. Não tinha um dia sequer que eu não ficava sem jogar. Aí de vez quando eu fazia essas jogadas aí. E eu me empolgava ainda mais quando eu vi os vídeos do Templar. Pra quem não já viu. Dá só uma passada nas montagens dele lá aqui. Tem cada jogada lá com bomba aguadura que... Boa parte eu tentei copiar ele. Ou seja, tentei imitar e aprendi boa parte das jogadas que eu faço até hoje. Vendo aqueles vídeos. Vamos. Epa. Vai pegar o escudo e vir, né? Vamos, garoto. Epa. Eu me esqueço dessa bomba aí. Que é a fileira de bombas. Assim, eu não gosto dessa carta, mas... Ainda prefiro mil vezes ter que passar um pouco de estresse com ela. Do que com MP, rachinho curto e etc. Vamos lá. Bora. É. Pensava ter uma batalha um pouco mais longa aqui nessa, mas... Foi meio curta. Vamos ver qual é que eu estou agora. 3.082. Estou a 18 pontos já. Acho que vai dar, talvez. Estou meio suspeitando esse cara aí. Pode ser que ele esteja um prof fingindo ser um novato. É. Mas era, acho que era mais ou menos isso. Pro, acho que ele podia não ser. Mas podia, pelo menos, ser um jogador com um bom conhecimento já. E ultrapassei 3.100. Mas, como eu falei, eu já não foco mais em pontuação nenhuma. Então, eu vou continuar jogando um pouquinho aqui. Porque... Até que estou me desvestindo um pouco aqui. Vamos ver. Acho que posso fazer mais ou mais... Umas quatro ou cinco partidas aqui. Esse é o tanto que eu acho que eu vou tentar. Reto. Não vou nem ficar meio estressando com isso não. Bora lá. Vamos para a próxima. É como eu falei agora em alguma partida sempre tem, tem um que usa rachilho curto, tem um que usa MP, tem um que usa blood voador e assim se vai, e daqui a pouco só falta encontrar jogador que também usa aquela lata de napalm também, ué, aí colocou o campo de poção na hora, até agora que eu vim me tocar eu estou muito lento, ele está bem mais rápido que eu, desse jeito pode ser difícil eu conseguir enganar ele e fazer alguma jogada, bom bora lá, e rapaz já desceu 35 pontos de 3.100, hum, 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 ai, eu já achei os rachilhos curto, nossa, que homens que legal, ó, ele ia jogar essa merda em mim, só que ele jogou com a direção errada, é, 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 o que oeste constr嘛, eu í nicolente, né, é, 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 o que é tudo externo a gente, é, 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 é a raiva que, é, 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 é o que Se inscreva no canal. Já está dando travada aqui. Mais um motivo para eu tentar encerrar logo a gravação como der. Porque ficando com esse travamento não tem condição de jogar direito não. É, acabou para ela. Vamos lá aqui. Bom, agora eu vou para a segunda partida eu acho. É, vou para a segunda. Aí depois vem a terceira e última. E detalhe galera, eu já nem sei mais o que eu espero bem aqui. Ou que tipo de adversário eu espero enfrentar. Porque normalmente eu gosto de enfrentar adversários assim que são difíceis, que realmente jogam bem. Mas agora que eu vou jogar contra adversários que digamos que podem ser algo próximo disso. Acaba sendo só aqueles nojentos. Como esse aí de baixo. Já dá para ver que ele é um desses. Duvido? Eu acho que ele deve muito bem ter MP no deck dele. Ó. Tem MP. Clássico. Ó. E ainda tem a fileira também, ó. Incrível. E o que mais me admira é ver os jogadores falando. Nossa, ele joga muito. Tá bom. Calma aí, cara. Não é só porque você usa outras cartas que está mais chato do que eu que eu vou perder assim tão fácil não. Opa. Ai. Bom. Agora eu vou para a terceira e última partida aqui. Vamos ver no que vai dar. E pelo visto eu vou ter que cerrar mesmo. Porque vocês viram como foi nessa última agora. Ficou dando umas travadinhas bem aí no final. Eu ainda não sei, galera. Eu estou pensando em algum dia aí jogar por pelo menos quase uma hora aí no Verso Amigos. Que pelo menos é um estilo de jogo. Onde eu me divirto mesmo. Dificilmente eu passo estresse por lá. E se for um estresse, digamos que é aquele estresse bom. Ou seja aquela rivalidade que dá lá. E aquele negócio de um querer vencer o outro. Querer chamar o outro para x1. E essas coisas aí. Já era. E ganhei. Vamos ver. É até que subiu um pouco bem. Bom. Essa foi a partida final, galera. Desse vídeo de hoje. É. No próximo vídeo. Eu como eu falei. Eu vou fazer. Respondendo e dando algumas opiniões minhas. Não vai ser exatamente respondendo perguntas. Vai ser dando algumas dicas que eu teria. Se eu fosse alguém que. Diz alguma coisa. Ou dá conselhos a Hypercane. É alguma dica que eu vou compartilhar aqui com vocês. E minhas opiniões. E aí vocês podem ver se vocês concordam ou não concordam. Se eu curtir ou não curtir. E essas coisas. Então se possível. Pode até deixar aí nos comentários aí. Que tipo de opinião vocês gostariam de receber. Se é da MP. Se é da Arena. Se é do sistema de ligas. Se é do modo campanha. E essas coisas aí. Bom. Esse foi o vídeo de hoje galera. Muito obrigado por toda a atenção. Por todo o apoio que vocês estão me dando. Se puder deixar o like aí. Se inscrever no canal. Eu agradeço. Porque isso ajuda muito galera. Chegamos a 1.700. E estamos agora rumo a 1.800 inscritos. Tá bom? Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando. Até o próximo vídeo. Tchau.